Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um pãozinho de tapioca irresistível, precisa ver gente que delícia que é esse pãozinho no liquidificador, bem fácil, bem rápido, poucos ingredientes, vamos começar? Aqui no copo do liquidificador eu vou começar quebrando aqui dois ovos vou adicionar meia colherzinha de sal e uma colher rasa de açúcar vou medir no copo americano que quase todo mundo tem em casa, gente é meio copo americano de leite, são 100 ml de leite pode usar o leite desnatado, semi desnatado, eu estou usando aqui o leite integral no mesmo copo eu vou medir o óleo, é a metade de óleo, 50 ml de óleo esses ingredientes eu vou colocar agora para bater depois de dar uma batida, gente, agora vamos medir aqui o amido de milho estou usando aqui uma xícara com a capacidade de 200 ml é uma xícara bem cheia de amido de milho vamos levar e colocar dentro do copo aqui do liquidificador nessa mesma xícara eu vou estar utilizando para medir a tapioca a tapioca que eu estou usando, gente, é aquela tapioca que a gente joga na frigideira e deixa ela que ela já está pronta, é uma massa de tapioca já pronta, já preparada essa tapioca eu vou usar uma xícara também bem cheia de tapioca aí eu vou colocar esse liquidificador para bater e agora aos pouquinhos eu vou estar adicionando aqui a tapioca já hidratada e aí é só deixar bater por uns minutinhos por último a gente vai estar adicionando aqui o fermento eu gosto de usar bem pouquinho fermento nessa massa agora eu vou transferir essa mistura para a minha forma já untada e eu polvilhei um pouquinho aqui de amido de milho agora vamos colocar essa massa fica molinha assim mesmo, tá gente? vai dar certo, pode acreditar aí depois que colocar a massa é só levar ela no forno já pré-aquecido eu sempre deixo ele pré-aquecendo que é mais rápido demora em torno de 45 a 50 minutos para ficar pronto eu vou levar e eu já volto gente, eu já voltei com a massa passada eu finquei aqui uns palitinhos para ver se ele saia firminho não sujou o palito, então já está pronto agora vamos desenformar o cheiro é maravilhoso e o gosto nem se fala é uma delícia para tomar com aquele cafezinho vou virar ele aqui no prato e aqui gente, se solta fácil porque a gente untou e passou um pouquinho de margarina com um pouquinho de amido de milho aí se solta bem fácil da forma agora eu vou virar ele do outro lado e aqui gente, olha só está prontinho o nosso pão de tapioca não é o meu filho querendo tirar um pedaço antes de eu partir ele eu vou partir aqui para vocês darem uma olhada como que fica, gente, por dentro eu gostei demais desse pão de tapioca olha só isso, bem maciozinho para a gente estar cortando e bem maciozinho também por dentro fica uma casquinha um pouquinho crocante mas por dentro fica bem macio vou colocar aqui o meu cafezinho para a gente experimentar esse delicioso pão de tapioca vou pegar aqui, gente, olha isso ele fica assim está vendo por dentro fica bem fofinho vou dividir aqui com a mão para vocês ver melhor bem macio mesmo espero muito que tenham gostado não esquece de deixar o joinha, tá, gente? isso me ajuda demais um grande abraço e até o próximo vídeo tchau, gente!